Olá, eu sou Flávia Carvalho, um bom dia. Para o texto dessa quinta-feira, eu escolhi um poema do livro Espumas Flutuantes, do Castro Alves, poeta mais que romântico. O nome do texto é Adormecida. Uma noite, eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina, e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De uns jasmineiros galhos encurbados, indiscretos entravam pela sala, e de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada fago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Disse-ia que naquele doce instante, brincavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ondear as negras tranças. E o ramo ora chegava, ora afastava-se. Mas quando a via, despeitada a meio, pra não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida. Ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. São Paulo, novembro de 1868. Um ótimo dia e até amanhã.